Desbravamos terras, mares, oceanos e finalmente conseguimos chegar. Estamos com ele, Zé Vaqueiro! Sempre quis fazer isso. O original. O original. Zé, a primeira pergunta que eu quero fazer é por que tu escolheu Recife pra fazer o teu primeiro DVD? A gente já tinha feito muitas especulações de onde fazer, né? Mas creio que pra o propósito que a gente queria de mostrar minhas raízes e tudo, eu sou pernambucano, sou do interior daqui de Pernambuco, sou de Oricuri e por conta do logístico e tudo, acho que a capital seria o melhor lugar. A gente pensou em fazer na minha cidade, né? Em Oricuri, mas acho que ficaria muito longe pra logística das participações que irão vir. E a gente escolheu Recife ser a capital, né? De Pernambuco. E creio que pra ficar bom pra todo mundo, pra ser aqui em casa, né? Creio que isso vai ser uma bênção, uma maravilha. Eu vou me sentir mais leve de estar fazendo meu primeiro DVD aqui e também de ser um ponto muito importante no meu primeiro DVD, na minha carreira, de ficar marcado assim. O primeiro DVD aqui na capital onde eu nasci, fui criado, que é em Pernambuco. Agora falando em participações especiais, a gente já sabe que vai ter Manu Batidão, vai ter Murilo e soube também que tem outras participações especiais. Tem como adiantar pra gente quem é os próximos participações especiais? Você vai ter Priscila Senna também com música? Então o que é que vai ter? Pra gente eu quero mais coisas. É um cara que lá é Pernambucano também, né? Então olha aí uma dica. Muita gente gosta, muita gente curta, muita gente dançou, né? O Piseiro veio. Ah, desde hoje. Olha. Vamos investigar. Olha, Pernambucano, Piseiro. É do interior? Não. É, 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 é. Também veio do interior. É, mas é, é, veio do interior. Veio do interior. Ele não pode revelar, amigo, para tentar puxar dele. Mas eu acho que eu já sei quem é. Começa com o Jota. A gente não pode perguntar assim, é João Gomes? Eita, minha gente, João Gomes é vaqueiro, Manu Batidão. Ah, minha gente, vai ser maravilhoso. E as músicas estão, ó, top. O que eu quero falar também, amigo, é que eu sou viciado em escutar música diferente do povo que está em casa. Eu escuto música em 1.25. Se tu já escutasse música em 1.25? Eu sou bem agitado. E a gente vai colocar agora para você ver como toda música fica melhor em 1.25. Desafio. Zé Vaqueiro cantando Zé Vaqueiro. Oxê! A gente só gosta de ouvir assim, ó. Vem, vem, vem. Vem como fica maravilhoso, é? Vê se tu acompanha, vê se tu acompanha. Vem vontade de fazer amor. Tá gostoso, tá? Tá gostoso, tá? É, Ligia, agora é para fazer um show. É que gente agitada, gosta de coisa agitada. Para quem está fazendo um show, é 1.25. É, Ligia. A pessoa passa a mal. Duas músicas. Pois é. Agora, Zé, é o seguinte. Eu, como uma grande fã e também um artista que gosta de desenhar, eu fiz uma pequena arte aqui para todos. Eu não acredito que o Andy vai fazer isso. Ele está com vergonha, mas eu preciso mostrar minha arte. Quando eu encontro um artista maravilhoso, eu faço um desenho. De repente, tu pode colocar no teu closet, tu pode colocar no teu quarto. Deixa eu te mostrar aqui, porque tu é Zé Baqueiro, tu gosta de cavalo. Eu vi em entrevista tua que tu estava arrasando no cavalinho. Segura aqui, por favor, Zé. Vê se tu gosta, por favor. Não faz isso, Andy. Será que tu vai colocar no teu quarto? É moldurar? Que bicho é esse? Te amo, Zé Baqueiro. Gostante. Entendi, o te amo, Zé Baqueiro, eu entendi. Aqui é um cavalinho, Zé Baqueiro. Agora aqui está no sítio. Vem, tem culpa, por favor. Ficou claro que é um cavalo ou não? Não? Caramba, deixa pra lá. Deixa pra lá, Zé Baqueiro. Obrigado, eu já abençoe vocês, obrigado pela oportunidade, obrigado por estarem aqui também, que seja uma bênção maravilhosa esse DVD, que todo mundo curta, curta, escute, dance e se divirta ao som dessas músicas. Deixa eu terminar cantando alguma coisa, né? Eu ia pedir isso agora, com certeza, eu quero ouvir. Minha deusa, até desarrumada é perfeita, eu nasci pra tudo, eu nasci pra tudo, tá tendo a mim pra ficar coladinho.